Não é coisa assim pro gás, tem que ver ela. Mas ela vai embora só depois do casamento. Ela vai mandar mocar lá em casa. Não, mas ela não vai embora depois do casamento, não. Hã? Não, foi um monte de coisa que ela trouxe, ela não vai antes, não. Não, e outra coisa? Pra parar, pra parar mesmo. Essa fia tem que ser banana também. Menino do rosto do rosto. Ah, então ela tem que casar na rosa, então. Mas é três vagas que eu tenho que matar. Eu sabia disso, não. É porque são três homens. O pai da rosa, irmã, matou os três. A daria do dia. Uma hora é na rosa, uma hora é no ar. Não, é. Parece que é banana, vai levar banana pro Lyons? Banana pro Vera Cruz? Mas pai, vai ser uma festa diferente. Vamos levar banana pra pai. Eu falei de matar duas novilhas. E o noivo não vinha. É que só tem que pagar um sanduíche. Aonde? Matar e o noivo não vinha. Ó, se ele fizer igual ele fez no aniversário do pai, se ele fizer a gente comprar um pouquinho de pão, botando de gente que veio. Eu não vi antes do noivo não vinha. E aí eu sei ficar feito. Mas como cachorro queijo não estragou? E com a despesa costa aqui. E eram 80 pães? Vai que dá um jeito. E foi pra cá que ele tá doendo mal. E nem o que ficou aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá bom. Aí você vai mudar pra Porto Velho, tia? Tá registrado. Tia, vamos fazer a mudança logo. Você vai pro Porto Velho? Ô, Glória, até que sim, alguém mora fora pra gente passear, né? É, passear, né? Tá doido, nem ninguém em Porto Velho. Vamos fazer o que está indo lá em São Paulo, aqui? Eu não fui em Porto Velho. Eu não fui em Porto Velho. Não deu tempo, né, que ela veio embora. Mas você vai agora pra você... Come mais, tia. A gente chorou pra ele ir embora. Tá lá no meu, tá aí. Não, não vai ganhar. Eu vou passar uma grávida aqui. Você também tá na casa dele. Eu sou grávida. Não fui na rua. Não fui na rua. Não fui na rua. Não fui na rua. é quente ai bebei não tem nada pode ser rapinho bota o rabo do sandré para esquentar dá um pedaço do gato dá um pedaço do rabo do sandré para o gato a gente vê que ficou bom cara da fábua da mãe tia Nilda tem que tirar aquele vídeo porque você tem coca porque meus amigos que estão assistindo estão falando ai eu to ando passando você já viu tanta vez você já viu? não vi o vídeo que tem moça ele é mais aberto já colocou algum de boiola? sim ai a gente corre fora ai a gente corre fora ai a gente corre fora ai o telefone ta tocando alguém atende prende eu não to com a leveira dessa copa ai dá o que? vai ter que levantar a copa a copa também é 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 eu gosto muito de peixe a pia evoluiu muito ela não comia peixe ela não gosta muito ela não gosta muito e ai eu fiquei pensando que ela gosta de ir lá no lugar lá na Monte Casteiro lá com os camaradas ah mas ela tem um peixe bom hein vamos respeitar não fala assim camarada é e o pior é que a outra que o peixe é bom é que eu já fui a um camarada também é é ela da Paula come uma tigela de sol ai meu Deus que mais peixe e dozes de Coca-Cola não foi a daquela coisa não mas ela comeu tudo isso? 5.0 e lá o outro lugar ela vai ficar a canja ali pelas Ceará e ela comeu o que? eu comi uma canja pequena e levei errado a digela dessa manha Ah é, os pratos lá da canja do Ceará são desse tamanho mesmo. É, aquele... Não, mas foi numa viagem, numa sentada só que ela fez. Aí foi uma canja dessa mãe barco, eu não comi pão. Uma coca de um litro. Uma coca de um litro? Não, mas tá no sabão da canja que ela tem a canja e ela tem esse mesmo. Não, foi um pão de francês? Foi lá, não. Ficou bem, ficou dando azia. Ah, foi rico. Foi no show do Rio de Janeiro de Santiago. Acabou o cara da explosão. É, era o cara da explosão. Aí ele chegou no portão lá e o negão lá mandou ele voltar pra trás. Ele quem? O camaradinha aí que deitava nas bolsas. Não era pra fazer uma história de camarada, né? Tem que ir pra um corte pra descobrir quem é um camarada. Já foi o camarada do peixe, agora é o camarada não sei da onde. Até a mãe lá, até a mãe lá no cara. Até a mãe do camarada teve que ir lá buscar ele lá. Será que tava boa, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem a gente pra almoçar. A filha do camarada como está aí. O pior que a filha do camarada aí voltar não tinha sossego nem pra ir nem pra ir. Almoçou, Fabinho? Ai, a pior que a gasolina da moto acabou no meio do meu. No meio da ponte. Vai ter que fazer vinagrete pra quem não... Eu sou da ponte. Eu também não vou comer. Não, mas pra que fizeram esse negócio aí, meu? Qual o negócio? Vinagrete. Não, vinagrete. Não, vinagrete. Não, vinagrete. Mais um macarrão. Aqui é a vinagrete. Obrigado É fofinha Cuidado com o aparelho mesmo, pai Isso aí vai dar choro É a boca da hora que ela falou Eu pedi virar a Grécia Eu pedi virar a Grécia Ela falou pro pai virar a Grécia Ela mordeu Eu vou mordeu Eu vou mordeu Foda agora Não dá a boca Ela tá tudo risada Cadê o braço? Menina Não vai ter medo não Não vai ter o aparelho Ela tem que apanhar mesmo, pai E a Ana Thaís A Thaís Eu achei que era filha Eu entendi que era Jaqueline A minha cara é mais forte A minha cara é mais forte A borrachada é mais forte Mas só que ela tem a boca Eu sei que é da carinha Eu entendi que vai ver se ele me retope Não vai ter botado isso Ela vai fazer uma pata O tio não tá me vendo, não? Vai lá na multidade Aquele que o prêmio não dá pra ser no ouvido dele A gente tá que respeitado ainda Não, mas ele não deve, ele é religioso Não vai ter que ver se ele